Loco, Loco, Loco Loco, Loco, Loco Cachaça derruba o homem Mulher também derruba Só pelas a gente começa tudo de novo Era tudo que eu queria Já chegou a sexta-feira E agora é só alegria Fim de semana tá aí Eu vou cair na zoeira Tô começando agora e só paro segunda-feira Loco, Loco, Loco Por mulher e por cachaça Cachaça a gente bebe Mulher a gente traça Loco, Loco, Loco Cachaça derruba o homem Mulher também derruba Só pelas a gente Loco, Loco, Loco Por mulher e por cachaça Cachaça a gente bebe Mulher a gente traça Loco, Loco, Loco Cachaça derruba o homem Mulher também derruba Só pelas a gente Começa tudo de novo Era tudo que eu queria Já chegou a sexta-feira E agora é só alegria Fim de semana tá aí Eu vou cair na zoeira Tô começando agora e só paro segunda-feira Loco, Loco, Loco Por mulher e por cachaça Cachaça a gente bebe Mulher a gente traça Loco, Loco, Loco Cachaça derruba o homem Mulher também derruba Só pelas a gente Loco, Loco, Loco Loco, Loco Por mulher e por cachaça Cachaça a gente bebe Mulher a gente traça Loco, Loco, Loco Cachaça derruba o homem Mulher também derruba Só pelas a gente Oh, meu seu floreiro Oh, meu seu floreiro